O mercado está vazio, Seu trabalho já parou, O martelo dos obreiros, Seu barulho já cessou, Os ceifeiros lá no campo, Terminaram seu labor, Toda a terra está em suspense, É a volta do Senhor, O rei está voltando, O rei está voltando, A trombeta está soando, O meu nome a chamar, Sim, o rei está voltando, O rei está voltando, Aleluia, Ele vem me buscar. O rei está voltando, Passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos Voam pra destruição As cidades tão desertas, sua agitação parou Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Vejo a multidão subindo Como um coro celestial Todos os céus estão se abrindo Num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia, o cordeiro Vai chegando para o lar O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar